Meu nome é Tereza Cristina, eu sou da forcecharme.com Eu decidi fazer o curso de lojas treino, na realidade não decidi sozinha, estou fazendo com meu filho porque nós decidimos abrir um e-commerce e estávamos tendo muita dificuldade para lidar com a plataforma, para lidar com uma série de coisas e a gente fez um curso de HTML para entender um pouquinho da linguagem e verificamos que não foi o suficiente então a gente fez, nós nos inscrevemos no curso e resolvemos fazer o curso para ter um conhecimento melhor o curso ele está ajudando bastante para a gente poder conhecer nós tivemos aula de marketing, conhecer por trás, o que tem por trás da loja e que a gente pode estar fazendo para ajudar a loja a ser vista, a ser conhecida e inclusive a ter vendas, que é o que a gente quer no e-commerce para mim, como eu falei, nós estamos em dois, está eu e o meu filho eu gostei muito da parte voltada para o marketing eles dão umas dicas, deram assim, o professor, o Maurici, ele deu umas dicas muito legais e que a gente está aproveitando na loja já o meu filho, ele gosta mais da parte exatas então ele é mais na parte de programação, na parte de trabalhar lá, administrativo então ele está gostando demais e para mim também é importante eu saber toda essa parte, apesar de não ser o que me encanta mas eu gosto bastante de aprender para poder numa emergência eu estou ali para fazer olha, eu gostei bastante dos professores eu também sou professora, eu dou aula na UAB dei aula na UAB, vai à escola, dei aula 17 anos e eles têm bastante didática eles se colocam à disposição dos alunos ontem aconteceu uma coisa na sala e eu sou muito observadora o professor teve uma resposta que ele não soube mas ele se dispôs a procurar e a vir a mandar resposta era até um aluno online que mandou uma pergunta e o professor na hora disponibilizou o e-mail falou que se até o final da aula ele não respondesse ele estaria respondendo hoje e eu acho isso muito válido porque o professor ele tem que estar sempre estudando porque ele não precisa saber tudo mas ele precisa ter a humildade de falar peraí, eu vou buscar e vou te dar uma resposta eu gostei bastante da escola esse é o primeiro curso que eu estou fazendo aqui pretendo fazer outros então assim, eu gostei bastante da escola é um ramo que a gente está conhecendo tem muita coisa para aprender não é assim, você chega, eu vou abrir uma loja a loja está pronta tem muita coisa por trás e se o dono da loja se quem sabe, está ali investindo não souber como mandar ele vai perder dinheiro, ele vai jogar dinheiro fora então assim, para mim foi bastante importante está sendo bastante importante eu recomendo o curso porque eles são bastante didáticos os professores são bastante didáticos bastante objetivo porque hoje o tempo é algo fundamental a gente não pode estar perdendo tempo então eu recomendo para quem está vendo eu recomendo muito vir fazer esse curso vai poupar muita dor de cabeça vai poupar dinheiro, vai poupar tempo e assim, eu acho que vale muito a pena eu queria deixar aqui uma mensagem final que seria para agradecer os professores as pessoas desde o início que eu contatei que foi por um chat depois a pessoa me ligou mandou um e-mail desde o primeiro contato até o final a gente foi muito bem recebido a escola, assim você conversa você tem a liberdade de se colocar então eu quero agradecer a minha mensagem eu acho que eu tenho que deixar a mensagem de agradecimento a mensagem